Você sabe identificar os sinais de sono no seu bebê? Vem comigo que eu vou te explicar como você faz isso. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de amamentação e aqui a gente fala sobre maternidade. E vem comigo pra mais um vídeo. Como eu já falei aqui antes, é muito importante a gente entender o sono do nosso bebê. Tem vários vídeos de sono aqui no canal. Mas entender os sinais de sono do bebê é muito importante. Por quê? Porque a partir da gente identificando os sinais de sono do nosso bebê, a gente sabe quando está na hora de colocar ele pra dormir e como a gente vai agir. Então, vamos entender quais são os sinais de sono, quando que a gente deve levar esse bebê pro cantinho dele pra ele poder fazer a sonequinha dele. Então assim, muitas mãos falam Nossa, como é que eu identifico? Eu não consigo identificar se meu bebê tá com sono, se ele não tá. Então vamos lá. Primeiro sinalzinho, os primeiros sinais de sono que podem surgir aí no seu bebê. Então se o bebê pode começar a coçar o olhinho, ele perde o interesse nos brinquedos. Então aquele bebê que tava brincando, né, ele começa a ficar com o olhar mais perdido, assim, olhando, sabe, como se não estivesse olhando pra nada, né. Então você brinca um pouquinho, ele já desvia o olhar e fica meio perdidinho, assim, ele não tem interesse em pegar o brinquedo, né, em interagir naquele momento. Ou ele tava brincando, então ele brinca assim, dois minutos com o brinquedo, aí ele já pede outro, aí ele brinca mais dois minutos, aí ele já pede outro, ele fica pipocando de brinquedo, nada parece que tá bom, né. Nenhum brinquedo tá satisfazendo ele. Isso já é um sinal grande de sono, tá. Esse bebê pode começar a coçar a orelha, mexendo a orelha, mexendo o cabelo, alguns puxam o cabelo, né, além de coçar os olhos. Alguns podem até ficar com essa região aqui, né, entre os olhos, ou mesmo os olhos mais vermelhinhos, né, também é um grande sinal de sono. Ele pode recusar alimentos, então às vezes você vai dar comida, e esse bebê não quer comer, né, ele recusa, ele briga, ele empurra o alimento, ele cospe, né, então não quer nada. Ou ele pode pedir colo, aí ele pede pro chão, aí ele pede pro colo de novo, aí ele pede pro chão. Sabe quando parece que o bebê não sabe o que ele quer? Então isso é um sinal grande de sono. Esse não saber o que ele quer, né, ele fica indeciso. Então ele quer colo, aí ele quer chão, aí ele quer colo, e nada tá bom pra ele, né. É que nem o brinquedo, nem o brinquedo tá bom. Então isso é muito sinal de sono. O bocejo, né, pode ser sono, como pode não ser. Então o bocejo sozinho, né, às vezes a gente boceja no meio do dia, não quer ter o que a gente quer dormir, né. Aquela preguiça também, às vezes que bate, né. Então assim, o bocejo aliado com outros sinais de sono, aí ele é um sinal de sono. O bocejo sozinho, muito provavelmente só tá bocejando mesmo. E aí, né, então esses sinais são sinais que vão começando a aparecer conforme vai dando o horário desse bebê dormir. Quando esse bebê começa a ficar muito irritado, ou chorar muito, né, chorar fácil, aí já significa que esse sinal de sono já tá um pouquinho mais avançado. Já passou um pouquinho, assim, do que seria o ideal pra pôr esse bebê pra dormir. É sempre ideal a gente identificar os sinais de sono antes que ele chore, né, principalmente aquele choro incontrolável, porque o bebê quando tá com muito sono, passou muito do horário de dormir, é aquele choro incontrolável, que nada consola aquele bebê, né. Aquele super choro que acaba até muitas vezes à noite, por exemplo, final de tarde, desencadeando a hora da bruxa, né. E tem vídeo da hora da bruxa, eu vou deixar aqui pra vocês, tá. Mas é aquele momento em que o bebê chora, 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 e parece que nada tá bom, nada resolve. Né, por quê? Esse bebê já tá exausto, já tá muito cansado, muito estressado, e aí ele começa a chorar sem parar, e ele não para de chorar, né, gente. Ah, e se você tá gostando desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, é importante a gente tentar e sempre identificar o sono por esses outros sinais que eu falei antes, né, do bebê ficar muito irritado, ficar muito inconsolável, né. Pra gente evitar ele ficar muito estressado, tá. E óbvio, gente, esses são os únicos sinais, ou todos os bebês vão ter esses sinais exatamente? Não. Tem bebês que vão ter alguns desses sinais, tem bebês que vão ter sinais próprios, né. Então tem bebê que pode, por exemplo, começar a, sei lá, beliscar a mãe mamando, eu não sei, entendeu assim, é muito de você avaliar o seu bebê. Então você tem que observar o que que seu bebê faz quando ele começa a ficar com sono, né. Então tem bebês que é muito característico. Por exemplo, a minha filha, quando ela tá com sono, ela começa a ficar muito irritada, né. É bem característico dela. Ela começa a, ela já é maiorzinha, mas você percebe claramente que ela tá com sono, ela começa a ficar irritada, parece que nada tá bom, ela pede negócio pra comer, depois ela não quer, ela pede negócio pra beber, depois ela não quer, aí ela quer um brinquedo, brinca um pouquinho, já larga. Então isso é muito característico da minha filha, né. E aí foi, ao longo do tempo eu fui observando, conforme ela for crescendo, você vai observando os sinais de cada fase. Então você tem que olhar pro seu bebê e entender quais são os sinais de sono do seu bebê, tá. Mas assim, realmente é um negócio que vai muito de cada bebê, tá. Às vezes tem bebês que vão ter todos esses sinais, tem bebês que vão ter outros sinais diferentes, tá. Mas você tem que ir avaliando aí, conforme vai passando, né, os dias do seu bebê, conforme ele vai agindo, conforme ele vai crescendo, né. O que que ele vai demonstrando de sinal de sono. E sim, gente, o que o seu bebê demonstra quando o RN, pode ser que ele mude o sinal de sono quando ele tiver um, ou dois, ou três anos, tá. Então não é porque com o RN, por exemplo, ele boceja, esfregava os olhinhos e ficava irritadinho, que quando ele tiver, por exemplo, um ano de idade, esses sinais de sono vão ser iguais. Pode ser que ele passe a mexer no cabelo, pode ser que ele passe a ficar mais irritado, pode ser que ele comece a perder interesse nos brinquedos, porque daí ele já brinca mais, né. Então você tem que avaliar muito isso, tá. E às vezes a gente confunde muito também sono com tédio, tá. Isso é outra coisa que acontece demais, de confundir sono com tédio. E às vezes o bebê tá com tédio, às vezes o bebê tá com sono. Então por isso que eu recomendo sempre, quando você tá identificando a janela de sono do seu bebê, tentando identificar os sinais de sono, que você anote, né, por uns cinco dias aí, o que que tá acontecendo com o seu bebê? O horário que acordou, o horário que começou a demonstrar alguma irritação, ou o horário que começou a chorar e não conseguia dormir, pra você ir tentando entender como que é esse horáriozinho do seu bebê. Óbvio, que é o que eu falei, isso não vai funcionar sempre, você vai ter que ir administrando e vendo quais são as necessidades, né, do seu bebê, conforme ele for crescendo, né. A janela de sono vai ficando maior, ele vai tendo, né, outros sinais, às vezes, mas você vai tendo que observar aí. Mas normalmente quando você tá muito na dúvida, no começo, faz essa tabelinha, né, anota o horário que acordou, o horário que dormiu as sonecas, quanto tempo de soneca, o que que ele demonstrou de sinais de sono. Tudo isso vai te ajudar a identificar, né, quais são os principais sinais de sono do seu bebê, né, e como você pode ajudar ele a dormir melhor, tá bom? Então era isso, gente. Eu queria, né, falar sobre esses sinais de sono, porque às vezes muitas mães têm dúvida, né, de como identificar que o bebê tá com sono, tá? Mas esses são aí os sinais aí principais, digamos assim, que ocorrem na maioria das crianças, tá bom? Na maioria dos bebês. E espero que ajude vocês a identificarem os sinais de sono do bebê de vocês, tá bom? E que vocês possam melhorar o soninho do bebê. Então é isso, um beijinho e até o próximo vídeo.